Lendo o seu livro, Pondé, eu finalmente entendi uma frase que eu não entendi direito, que é aquela que só os profetas enxergam o óbvio, né? É uma frase famosa do Nelson Rodrigues, e eu entendi que ele disse essa frase porque os profetas, a rigor, não mentem, os profetas falam a verdade e os profetas revelam a verdade. Num mundo em que a maior parte das pessoas mente, como você disse no começo do programa. Então, é mais ou menos como se em terra de mentirosos quem fala a verdade vira profeta, né? Hoje em dia faria muita falta, faria muito bem ter o Nelson Rodrigues num momento em que se mente tanto, não é? E provavelmente ele ia apanhar muito, né? E eu já tive experiência na minha vida trabalhando em colunismo, em que colunas em que eu citava frases do Nelson, ou que eu cito frases do Nelson, normalmente gera um escândalo. Por exemplo? Até hoje. Essa que a gente abriu, por exemplo, o programa, né? A questão dessa relação entre a mulher e a prostituta, a vocação. E aí aparece todo tipo de gente fazendo discurso. E eu lembro de uma em especial que gerou muito problema, que a única pessoa que disse que o Nelson tinha razão, e eu ao citá-lo, foi a fundadora da Daspu, a Raquel, certo? Que trabalhava, trabalhou no ramo. Uma profissional conhecida do ramo. É, que isso era verdadeiro. Agora, eu quero voltar à questão do profeta que você perguntou, porque essa ideia, o profeta é aquele que, e existe material filosófico sobre isso no judaísmo, o profeta é aquele que vê o mundo do ponto de vista de Deus. Então, a consciência dele é afetada pela percepção de Deus. E Deus, no caso dos livros do profeta, ele está sempre irritado com o povo, porque o povo está aprontando de algum jeito. Então, é a ideia de que o profeta vê o óbvio, exatamente porque ele está olhando com os olhos de Deus, e Deus não mente nunca. Deus sabe exatamente o que está no coração das pessoas. Então, ele consegue enxergar o coração, portanto, ele consegue enxergar o que passa e é escondido. Daí, quando o Nelson fala que o profeta é aquele que enxerga o óbvio, é porque o profeta vê tudo com os olhos de Deus. Então, ele vê aquilo que ninguém quer que seja visto. Hoje seria o escândalo. A verdade chega a emocionar hoje em dia. Chega a emocionar. Quando alguém é capaz de falar com você sem estar defendido, sem usar a palavrinha correta, sem ter medo do que vai acontecer nas redes sociais, é de uma inocência quase de Cristo. Agora vamos ouvir a atriz Cláudia Raia, ela que interpretou uma das personagens mais famosas do Nelson Rodrigues. Vamos ver o que ela tem a dizer sobre ele. Nelson Rodrigues escrevia sobre a complexidade da alma humana de uma maneira como ninguém, única. Seus personagens eram cheios de nuances, muito bem construídos. Eu tive a sorte de fazer um dos personagens ícones dele, um dos maiores textos dele, que foi engraçadinha. E digo que o fantasma do Nelson estava lá, me acompanhando, me olhando, me observando e me dando a bênção. Então, esse é um autor que eu tenho um carinho muito especial. Um dos grandes papéis da minha vida. A engraçadinha é uma mulher amaldiçoada pelos belos seios, né? Então, essa característica na obra do Nelson, esse detalhe que parece quase freudiano, apesar que ele tirava muito sarro das granfinas cariocas que faziam análise, essa característica do Nelson de mostrar, por exemplo, a maldição na linhagem da mãe para a filha, do modo como ela passa perfume ou como fica na penteadeira. A maldição que passa da mãe para a filha é pelas mãos. As mãos são iguais ou os seios são iguais e maravilhosos. E essa percepção de como uma mulher que seja muito bonita vai ser sempre feliz.